Nesta tarde de quarta-feira, 11 de outubro de 2023, registramos uma grandiosa festa promovida pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura de Santa Maria Madalena em homenagem aos professores de Santa Maria Madalena, com imagem de Nestor Lopes, Badalena Campestre Clube, Santa Maria Madalena, Rio de Janeiro, região serrana. Aos professores, os nossos votos, congratulações e aplausos e a nossa eterna gratidão a tudo o que fazem para que tenhamos uma sociedade melhor. E sem vocês é impossível nós imaginarmos termos um futuro mais próspero, mais feliz e mais igualitário para todos nós. Razão pela qual aqui estamos participando desta festa realizada pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura de Santa Maria Madalena, que tem como secretário o professor Kleber Mansur Tonassi e subsecretário o professor Marcelo Freixo Lima. Coimai Nestor Lopes, Madalena Campestre Clube. E quem anima esta grandiosa festa é o nosso querido cantor, a mais nova revelação da música regional, Vinícius Fernandes. Aos professores, Madalena Campestre Clube. Segura assim. Segura assim. Aos professores, Madalena Campestre Clube. Aos professores, Madalena Campestre Clube. Segura assim, Nove sponsors, Madalena Campestre Clube. Aos professores, Madalena Campestre Clube. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Essa hora é mais de que você caminhar Grande Lestor Lopes, um abração Eu já volto aí Eu já volto aí Bota a sua, hein Vem assim, vai, vai, cura Vem assim, vai, cura Vem assim, vai, cura Vem assim, vai, cura Vem assim, vai, cura Ah, meu Deus! O seu que é verde, invejável Desi presenso eu venho com um amarecido Eu me perdoe Desi risico tão desenhado com seu sorriso Vamos se partidirem lá pensando em mim Vamos se partidirem lá Esse é o bailão dos professores, hein? Pra ligar pra ela, sabendo, sabendo que ela não vai me atender Eu tô nela pesada, mas com a pente nela Toma aqui, tô pra sofrer Sorei, tá na vida, eu sorei Quando escutou a nossa música de alimento Sorei, 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 sorei Saudade da onde sou a fé Quando escutou a nossa música de alimento Sorei, 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 sorei Saudade da onde sou a fé E essa tomada para não Você tá doido e vamos animando mais ou menos assim, o pessoal tá gostando, hein? Quero ver assim, quero ver continuar assim na mesma pegada, hein? Vamos ver, vamos curtir Porque o dia hoje é todo de vocês Hoje não, no caso é domingo, né? Dia 15, né? É dia 15, domingo, né? Mas a gente tá comemorando hoje Porque, na verdade, todo dia é o dia do professor É, é isso aí Então se embora dançar, vamos curtir Mandar um grande abraço pro meu amigo Nestor Lopes, estamos juntos Show de bola Show de bola Segura assim Ó, tá suindo esse, hein? Ó, tá suindo esse, hein?